Tá bom. Eu não sei o que é de volta. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah. Convida a gente na próxima. Eu vou jogar no Malgame. Eu só tenho que testar as skins. Eu tenho que beber água, né? Resgataram pra beber água. Eu tenho que beber água. Ou a Celeste do Hero Wars, ela é muito roubada. Muito mesmo. Bora. Calma. Vamos ver onde eu tenho que ir. Ah, um dia é um evento de Natal que eu pego as skins. Aqui, né? Aqui é o calendário. Já é longo. Eu queria pegar essa skin, mas eu tenho que ficar coisando o amigo, né? Ah, 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 ah. Feliz Natal, Tia Xande. Clique em Barganhas que você ganha os pontos. Deixa eu ver. Caraca, eu preciso de quantos pontos? Por que que eu tô ganhando vários pontos? Ah, foi os dias que eu loguei. Eu queria essa skin. Essa skin é muito linda e eu quero jogar com ela depois. Eu posso usar o código de alguém? Manda seu código no chat? Eu não sei qual é o meu código. Qual é o meu código? Qual é o meu código? Onde eu vejo? Até o dia 12? Ah, então eu acho que eu consigo. Aí, ó. S-A-Y-A-F-Q. Usa aí. S-A-Y-A-F-Q. Usa aí. S-A-Y-A-F-Q. Falta pouco, eu acho, não? Tá vendo o passe do rock? Eu nunca nem vi o passe do rock. Eu não sabia que tinha. O meu deu 15. Eu quero saber como é que pegar a skin da butterfly também. Me deu 18. Pô, mas aí eu uso o código de... Vocês pegam o meu código e eu só dou coisa pra vocês e eu não recebo nada? Não. Não. Não sei se eu recebi, não. É só ter logado? É, eu loguei, provavelmente. Ai, que skin linda! O código é de pratica da coisa, a gente não recebe nada. Então, eu acho que contou. Sei lá. Tá com 77, né? Não. Tu já tem essa dele? Ah, não sabia. Oi, White. Esse aqui é belíssimo. Vou ver. Muda lá em cima. Meu Deus, lá em cima aonde? Eu sou meio burra. Muda lá em cima. Meu Deus, o tanto de coisa que eu tenho pra resgatar. Ah. Muda lá. Muda lá em cima. Muda lá em cima. Muda lá em cima. Esse é tipo a OV2? É, as coisas do Arena of Valor estão passando pra cá. Vendo os correnhos. Verdade, né? Aí, ó. Skin. Adoro o nome da skin. A gata das quebradas. Tá. E as skins giratais, quais são? Me mostra onde é que eu pego. Fofo. Na loja, tá. Deixa eu ir na loja. Ó, loja. Tem que comprar, tá. Ah, tá aqui os bonecos novos, né? Eles custam 13.888 ou 400. Tá, essa moedinha azul, esse cartãozinho azul é o dinheiro pago. E o gênio do jogo é SS, né? Tá, são esses dois aqui, né? Mulher, o dublador do Sukuna. Nossa, que skin bonita. Quero passar a véspera de Natal com você. Nossa, feitudíssima. Só saiu a inverno elegante por enquanto, essa ainda não saiu. Mas não tá no jogo essa daqui? Como assim? Bancar o Papai Noel não faz parte do meu trabalho. Nossa, que chiquérrimo. Gente, chiquérrimo. Tá, essas duas ainda não saíram. Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidão. Um minuto. Tá. Tá. Então vamos fazer assim. Eu vou jogar com essa agora. Desse moço bonito, o Zoyu. É Zou... 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 É Zou ou Shou? Não sei pronunciar do jeito certo. Deve eu jogar com ela agora e quando sair as outras... Ah, tá ali, ó. Sai em duas horas. Acho que eu vou fazer assim. Eu vou deixar pra testar tudo amanhã então. É Zou mesmo? Ah, tá. Depois eu adiciono vocês, rapaziada. Então eu acho que eu vou deixar pra testar amanhã. Porque sai tudo amanhã. Aí eu testo as três amanhã. Usa o cupom de desconto? Mas eu não sei usar o cupom de desconto. Testa dele logo. Acho que eu vou testar tudo amanhã. Como que usa cupom de desconto? No inventário, mas só vale pra Sailors. Meu Deus, inventário. Onde é que tá o cupom de desconto aqui? É um cupom dourado. Aqui. Esse de 440. Tá. Aí eu vou em visual. Aí eu compro aqui. Dourado? Ela vai no bronze? Isso não é dourado, não? Não? Ué. Não entendi. Eu achei que eu tinha ido. Tá, então ela vale 1.300. O outro que você tinha clicado era no bronze? Pô, mas é que eu tinha clicado antes de vocês falarem. É, é só apertar ali. Pronto. Ó. Tudo. Tá, então eu vou fazer assim. Como essas skins saem amanhã, saem daqui a duas horas, na live de hoje, segunda-feira, eu testo. Eu tenho mais que da Sailor Moon. Vamos fazer isso então. Peraí só um segundo. Peraí só um segundo. Bora fazer assim então. Então bora jogar ranked. Vou fazer a sala e colocar o... O código da sala na sala do Discord, dos subs. Deixa eu tirar aqui a tela. Botei lá. Só entrar. Step back, step back. Step back, step back. Lembrando que eu vou jogar dois games com subs. Com uma leva de subs. Aí depois dois games com outra leva de subs. Tá? Eu vou fazer o sorteio agora pra vocês escolherem qual boneco vocês querem que eu jogue. Aí eu vou... Dois games com um boneco. Dois games com outro boneco. Tá bom? Deixa eu só me alongar e a gente... A gente vai. Lembrando que é suporte, tá? Vocês vão poder escolher o meu personagem. Vou ver se próximo alguém está no lugar. Joga dois games pra não ficar quebrado. Joguem dois gamezinhos. Eu vou jogar dois games com uma leva de subs. Aí dois games com outra leva de subs. Girls, bring it on. Ó, já dá pra eu também ir adicionando subs aqui na sala. Oi, Hayden. Tudo bem? Step back, step back, step back. Silly girl. Não. Você pode jogar com qual hélio está no platina? Não sei. Deixa eu pegar aqui. Sub, digite a hashtag sorteio aí. Pra escolher alguém pra escolher meu boneco. Não, não quero sair da equipe não. Aí você já vai escolher por agora. Digite a hashtag sorteio aí. Aqui. Bora. Ghost. Escolhe um dos personagens aqui pra eu jogar. chá-la... 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 O eclipse. Tá. Vamos jogar de eclipse então. O não, o não. É a nossa vez de banir heróis. Bane aí, rapaziada. O eclipse, né? O eclipse é esse, né? Cara, me buga, não apareceu o nome do boneco, mas o eclipse é esse aqui, né? Sim. Deixa eu ver a skin dele. Caralho, douradaço. Deixa eu ver ele azul. E Clóvis, Feliz Natal. Vou clicar a skin. Mano, o pessoal do canal de VOD, aparece qualquer vídeo de Honor of Kings e as pessoas falam, você vai reagir a tal coisa? Você vai reagir a tal coisa? Aí tem, tipo, quatro cinemédicos e o pessoal quer que eu veja tudo. E dura três meses a nossa parceria. Aí, tipo, não vai ter tanto. Daí, sei lá, daqui a um mês vai ter outra cinemédica. Aí eu assisto, aí do outro dia eu assisto. Daqui a pouco não tem mais nenhuma pra eu ver. O pessoal quer que eu veja tudo de uma vez. Tem que ter calma, entendeu? Calma e paciência, pra gente conseguir ver e espaçar tudo, pra ter conteúdo. No meio da DM tinha três vídeos que mandaram? Não pode. Não pode, gente. Quer ver depois, né? Estão cinco segundos. Cã, cã. You don't know me. You don't know me. Tá, alguém me fala o que que o Eclipse faz, tá? Porque eu não sei. Me diz o que que ele faz. Por favor. Meu Deus, por que que eu não posso upar um em skill? A peça desculpa pra jogar mal? Não, mulher. Ave Maria. O Q dele cria três, cria bola. No máximo três. O Q dele é um. O um dele invoca as bolas que ficam em volta dele. A segunda usa as bolas pra dar dano na frente, tá? Mas aí como que eu coiso a bola? Eu posso deixar ela ao meu redor e foda-se? E castando as bolas? O inimigo sumiu. Cuidado com emboscada. Tô entendendo. Ai, mano. Chegou o jungle deles, velho. Tudo pode ser desventado. Não dá bem. É elo, Canada. Todos os comandos é elo e o nome do jogo é abreviação. Eu maximizo um ou dois. Oi, Victor. Feliz Natal. Abandone a misericórdia. Abandone a misericórdia e você se tornará como uma lacraia. Terrível. Mas poderosa. Se o doer entrar três bolas, usar a segunda... E aí, Stains? Ai, Mito. Feliz Natal. De exclamação elo, Canada. Entendi, entendi. Mulher, o Canada. ele sempre apanha para o bot, o saco de... Se tu digitar a exclamação ELO, aparece todos os comandos que tem, entendeu? Aí você consegue ver de todos os jogos que tem ELO aqui na live. Tá, o que a minha ult faz? Oi Vulto, Feliz Natal. Morreu, boa. Os tabus não passam de fantasias medíocres. Grandes homens é quem cria... Out dele faz o quê? Sua ult e out do mouse? Ah, melee? É uma supressão? Hum... Gostei. Nunca nada, meu deus. Pode ser desvendado. Um aliado foi abastido. Um aliado foi abastido. Um dragão de Overlord tirando o sustento. Um aliado foi abastido. Um aliado foi abastido. Um aliado foi abastido. Isso aí é complicado, né? Da B. Quando você usa a ult você prende o inimigo e ganha três bolas insta que ficam dando dano no inimigo. Ah, entendi. Tá bom. Pode ser desvendado. Tô achando ele interessante. Um inimigo foi abatido. Ah, eu acho que eu cancelei minha unha. Um inimigo foi abatido. Meu Deus, a gota de novo. Gostei dele. Se bater em você, eu dando volta ao inimigo da pressupressão. Legal. De natal, Gui. Mais profunda, reflete a eternidade. Esse seu inimigo de cautera assim, ele não toma o CC, né? Um aliado foi abatido. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Um inimigo foi abatido. Deixa eu subir. Caralho, achei ele bem doido. E se eu tiver três bolas, ia apertar o quê de novo? O que acontece? Um... Tudo pode ser desvendado. Sua equipe destruiu uma torre. Só dá dano. Tá. A caminho. Sua torre foi destruída. Tudo pode ser desvendado. Um aliado foi abatido. Um inimigo foi abatido. Você abateu um inimigo. Do pó viestes ao pó voltarás. Meu Deus, eu não entendi ele falando assim do pó liestes. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Mano, estão tretando ali dentro do jogo. Eu vou levar essa torre. Sua equipe destruiu uma torre. Tudo pode ser desvendado. Boa! Da hora! Ah, eu tô chegando. Mulher, volta! Abandone a misericórdia e você se tornará como uma lacanha. Ele é super... É, eu gostei dele. Ouvi dizer que existem monstros em órgãos e esmaios gestantes. Será que eles são iguais a nisso? Ele é um super tanque de controle bem trash. Sim, eu gostei dele. Gostei. Não, ele é bem leve, Fabian. Ele não é tão pesado, não. Explicaram como a ult dele funciona. Ela não tomou CC, mas ela tomou. Ai, ela desceu, né? Essa boneca. Eu achei que ela ia subir. Ei, Nero, tudo bem? Feliz Natal. Opa, minha. E no seu link, exclamação, Hawking. Ah, deixa eu ligar o QR Code aqui, ó. Eu esqueço, às vezes, que eu tiro o QR Code. É, tinham tirado o negocinho dele, né? Não tomou CC, mas agora ele toma. Você consegue usar o QR Code também? Reúnam-se no marcador. Eles subiram. Eu tô indo. Não precisava nem eu ter flechado. Eu não achei que ela ia voltar. Tá lá, lição. Até mais. Boa noite, hein. Queria fazer esse bicho aqui, hein. Ih, tô chegando, tô chegando. Oi, eu achei ele bem forte. Os tabus não passam de fantasias medíocres. Grandes homens é quem cria o verdadeiro tabu. Ai, ela correu. O inimigo foi abatido. Você abateu o inimigo. O inimigo foi abatido. Dominando. Eu gostei dele. Ele é muito da hora. Ele é muito da hora. Cara, eu vou, mas acho que a gente tá meio low, não? Esse bicho dá muito dano. Tem o terceiro main. Ah, mas eu gosto da Laud também. Ela não tem um nome melhor do que a Laud, não? Oi, Gui. Feliz Natal. A chama ela de Laud é tão estranho. Eu jogo com ela também. Era Wendy. Ah, vamos chamar ela de pequenininha. Ela mudou de nome três vezes? Não, eu não quero falar o nome dela errada. Oi, Mia. Feliz Natal. Vamos chamar ela de pequenininha. É, vamos chamar ela de pequenininha. O que é a Laud é foda? É um nome muito difícil de falar. Sei lá, não sei como chamar ela. Vamos chamar ela de pequenininha mesmo. Porque a Laud é foda. É um nome muito difícil de falar. Não meto algum chanoma em chinês. Eu acho que quiseram traduzir e mudaram. Ah, entendi, entendi. MC Divertida. Vamos chamar ela de Ala. É. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Aham. É, acho que ele é parecida que ela vai azarrar. O sabão Ala? O quê? Vamos levar aqui, ó. Eita, Luca. Feliz Natal. Caralho, boa. Parece a voz do Val, do demônio. Nossa, eu não lembro qual é a voz dele, não. É, era uma cobra, né? A Laud não é o nome de um instrumento? Eu acho que sim. Esse ursinho faz, eu também não sei o que ele faz. Eu não consigo entender o que ele faz. Mano, isso vai dar merda. E nem mesmo. Não toma, 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 não. Ai, Russo, Feliz Natal. Gostei muito dele. Achei ele muito forte. Mas assim, eu amo a Dolly e o Ming, mas eu também gosto muito dela, da Ala Uji. E eu gosto muito do Liang, então eles quatro. Eles quatro, eu gostei muito deles quatro. E do Kiu, Kui. Kiu? Kui? É Kui o nome dele. O Kui. Mas o Kui foi o que eu não me impressionou tanto quanto os outros, mas eu achei o Kui bom. Ó, peguei MVP. Ah, vai achando. E você pra Yária? Não, aquela boneca é muito ruim. Não. Com todo respeito, aquela boneca é muito ruim. Não. Não, eu já joguei de Kui. Eu joguei com ele já. Eu gostei dele, eu achei ele da hora, mas eu não gostei tanto quanto esses, eu acho. Não achei ele feio, não, conde, o que eu tô jogando. A Yária, a viadinha, é... Não gostei dessa boneca. Não tanquei. Feliz Natal pro Polo... Não gostei dela. Não gostei. Eu amo ela, meu Deus. Ai, eu não... Ai, sei lá, parece que eu fico presa. Não gosto. Você está no apoio. Ela pode ser muito forte, mas eu não gostei dela. É a nossa vez de banir heróis. Aqui pula... É, aqui pula na pessoa. Olha, eu gostei da Laúde, do Liang, da Dória, do Ming... ...do Eclipse e do Kui. Escolha seu herói. Eu ia baixar a Roque, mas ia ver o povo com a Mai e eu não tenho ela. Ia me matar. Que porra é essa, velho? Quem é o Kui é o do lado do Liang ali, ó. Tá o pano mojo? Tô, mas eu tô achando ele meio mais ou menos. Mas agora ele tá... Tá um pouco melhor usar ele, porque eu peguei a Celeste. É a vez da nossa equipe de selecionar heróis. Posso ir Celotope? Vai, amiga. Pode ir. A Celeste carrega, sim. Mas assim, eu gostei da ult do mojo, mas eu não achei muito incrível. E eu não entendi quando que ele cura e como que ele cura. É a vez da nossa equipe de selecionar heróis. Tu gosta de mago com o de supressão também? Ah, gosto. Que homem lindo que você tá jogando é o Eclipse. E gostei muito dele. Você jogou com a querida de cabelo curto, verde, água? Quem? O menino da baleia? Não, ainda não. Ainda não, mas eu tô fazendo o meu quadro. Vocês podem escolher qualquer outro suporte que eu não tenha jogado pra testar. Eu vou fazer três bonecos. Esse é o primeiro. Mas, hum, eu acho que eu vou ficar usando ele até pegar a morrinha mesmo. Ou outro boneco, sei lá. Bem-vindos ao Honor of Kings. Ó, peguei o level 32. As tropas chegarão em cinco segundos. Heróis da batalha! Eu não tô a Plat 5 não, tá? Eu tô a Plat 3, eu esqueci de mudar. Daqui a pouco eu mudo. Tudo pode ser desventado. Ou eu acho que eu gostei mais dele sem skin. Porque eu gosto mais dessa paleta de cor do que ele vermelho. Olha ele de cabelo branco, que lindo. Peguei Platinum também é sobre. Aí, ó, o Cui aí, ó. Mano, é o que eu falei, mano. Os personagens desse jogo parecem que eles são... Eles sem skin parecem que é um skin. Espera um minuto. Muito obrigada, Marco Lopes. Um ano de resub. Serão muito bem-vindos de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Sim, os visuais desse jogo é muito doido, velho. Parece muito que os bonecos têm skin... Tipo, eles sem skin são skin. A outra skin é recolor? É, basicamente. Mas é bem bonita. Não, Goretty, eu não criei a guilda no Hero Wars. Porque precisa gastar gema. E eu não vou gastar minhas gemas. O que ou é a guilda ou é tiro. Vai ser tiro. Se tiver alguma outra forma de não gastar gema pra fazer guilda, eu faço. Não vou gastar minhas gemas. Não irei. Tudo pode ser desvendado. Tá bom. Ah, então eu vou ficar usando a Celeste mesmo. Completou a meta do Hero Wars? A primeira sim. Na, 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 na. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Ah, eu já errava. O inimigo foi abatido. Fabuloso. O tempo pode ser desvendado. Boa! Oi, Axi, feliz natal. Ah, não. Não julgo, acumulei 3K de gemas e não gasto por nada. Aí eu tô gastando nos tiros normal. Eu tô gastando. Se tiver alguma outra forma de fazer, eu faço a guilda. Mas eu acho que alguma hora eu vou ter que fazer. Então daqui a pouco eu devo fazer. Mas se você souber como é que faz de alguma outra forma... Porque tem coisa late game do jogo, né? Que precisa disso. Mano, eu quero dar dive nessa mina. Meu Deus. Tudo pode ser desvendado. Sim, sim, Go. Eu sei. Eu sei. Vamos, vamos. Bate nele, bate nele. Vamos tomar esse cara que não. Boa! Muito bom. Pois é, Gorant. Late game, a gente vai precisar da guilda pra fazer... O gank da Sailor pra fazer conteúdo. A música, essa música é ruim. Tá naquele aleatório do Spotify, que tipo, você pega um monte de música e aí fica vindo várias dela. Sim, Caio, é muito triste. Tudo pode ser desvendado. É, amigo, você dá muito CC nos outros, né? Eu também. Ah, a música da Sailor. Eu achei que era a música do BTS. De falar qual o problema dessa música. Feliz Natal, Carlos. Sim, é muito late game isso. É bastante mesmo. Tô descendo. Tô descendo. A escuridão. Sua torre foi destruída. Eles levaram a torre. Reflete a eternidade. Atacar. Fechou. Neutralizado. Vou dar bem. Vou ser imanado. Tudo pode ser desvendado. Então, eu tinha visto que alguém tinha colocado no Twitter um... Que o Rock tinha soltado um teaser. Esse teaser é verdade? Ou isso é Licker? Mas eu não vi o teaser. Eles soltaram mesmo? O inimigo foi abatido. Tem a Dória no teaser? Sério? Você abateu o inimigo. Do pó viestes ao pó voltarais. Eu acho que é Licker. Ah, então eu não quero saber não. O que eu... Eu não sei. Eu queria muito alguma coisa dela. A escuridão mais profunda repete a eternidade. Então, mas eu acho que, tipo... O AOV, ele não tá tendo mais atualização. Eu acho que as coisas do AOV tão vindo pra cá, entendeu? Isso é achismo meu. Eu não sei mesmo. A escuridão mais profunda... Eu acho que eles querem... Eu acho, né? Eu não sei. Eles querem transformar o AOV nesse e trazer as coisas pra cá. Porque tem coisa de você... Logar na sua conta do AOV aqui, entendeu? Arena of Valor. É, os dois jogos, eles meio que vão se fundir, sabe? Então, tipo assim, eu acho que eles tão tentando... Eu acho que eles vão fundir os dois jogos. Eu acho que eles vão fundir os dois jogos. Porque já tem coisa no Rock pra você linkar a sua conta do AOV pro Honor, entendeu? Então, eu acho que eles vão acabar juntando os dois jogos. Então, não tem sentido... Por exemplo, a Dolly aí ir pra lá. O AOV tinha a proposta de ser o Rock ocidental, quando o Rock não estava no Brasil. Agora que tem o Rock aqui, eles vão meio que fundir. Exato, tá vendo? Então, não tem sentido a Dolly aí ir pra lá. Então, eu acho que, tipo... Pode ser um teaser de personagens que estão previsto pra vir, entendeu? Mas aí, ali, eu não quero saber, não. Até porque eu não conheço nenhum boneco, né? Não faz diferença nenhuma me falarem qual boneco que vai... Que tá no teaser ou não, porque eu não conheço nenhum. E você ganha o quê? Eu ganho o quê, o quê? É, a Butterfly que lançou agora, ela era do AOV, né? E ela era muito famosa. Eu vi que a galera tava hypadíssima quando ela veio. Eu não consigo linkar as contas da erro. Qual o erro que tá dando pra você? Ver se alguém consegue... Sei lá, vai que alguém tá com o mesmo erro, alguém consegue te ajudar. Boa. Ela era famosa por causa da skin da Asuna. O Daniel me falou. Eu linkei pelo Google, pelo Face e deu erro. Aí, ó. Diz que não encontra a conta. Não sei se você tá linkando certo. Gente, vamos levar o top. E precisar levar esse top, gente. Eu ganhei 18 personagens e 3 skins quando eu linkei. Então, eu tinha visto o pessoal que tava comentando aquele showmatch que eu participei. Falando que a partir de 2024, os bonecos todos iam ficar todos de graça. Ou eu tô louca? Eu ouvi eles falando isso. Vocês ouviram isso? Iam ganhar os bonecos? Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se eu ouvi certo. Eu posso ter ouvido merda. Falando do Hero Wars? Não, amiga. Eu tô falando do Hawking. Ah, você vai ganhar pra testar. Entendi. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Saquei. Não, eu tô falando do Hawking. Eu não sei se ele tá falando comigo. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. É da hora isso. E aí, Legrox, tudo bem? E aí, Legrox, tudo bem? Nossa, eu consegui sair ainda. Nossa, eu consegui estunar ainda. Era com outra pessoa? Ah, perdão. Desculpa, então. Hoje em dia... Dá, dá pra você conseguir os bonecos com o dinheirinho do jogo. Qual é o nome do dinheiro do jogo? Eu não sei. Dá, dá pra você conseguir os bonecos com o dinheirinho do jogo. É 12.888 ou é 13.000? É moeda mesmo, tá aí, ó. Mulher, deixa eu tankar isso. É, 13K, né? Socorro, eu voltei pro veneno, eu voltei pro veneno. Eu vou morrer, eu vou morrer. Os bonecos do AUV todos vão ir pra cá? Eu não sei, hein? Eu amei esse Honor of Kings, juro. Muito, muito bem feito. Os poderes, a estética é muito bonita. É muito bonito, né? Os personagens do jogo são muito bonitos. Vou baixar esse Kayamai na partida, vou denunciar por terrorismo? Meu Deus, né? Será se volta esse evento que a Mai volta pro jogo? Ai, eu só quero que venha um outro suporte bem legal, porque eu sou minha suporte, né? Então... Essa Kayyuka tá no AUV, é uma moça-leão? Ah, o Eclipse? Boa! Não dá pra comprar a Mai, eu não sei, hein? Tem mais de 200 bonecos no servidor chinês, tem muitos postes diferentes? Quantos bonecos atualmente tem no ROC? Sim, muitos bonecos do AUV tem no ROC com outro design, mas a ideia é a mesma. Ah! Mas por que eles fazem isso? O evento do SNK vai voltar sim? Aí, ó, Alec. Eu acho que é pra se manter no conceito do jogo, Rafa. Entendi. A Mai é free de evento, já voltou uma vez, deve voltar em breve. Aí, Alec, vai voltar, ó! Talvez volte, joga! É que o ROC lançou em 2015, depois o AUV veio procedente pra ser o ROC. Com a cultura ocidental, porém, lançaram o ROC esse ano, o real jogo. Ah, entendi. Tá, entendi, entendi. Tá vendo, Alec? E bonecos originais tem 22 que podem vir sem problemas. Caralho! Então, tipo assim... Assim, antes de eu fazer a publi pra eles, eu achava muito doido que, tipo, todo dia o Daniel falava que tinha alguma coisa nova pra jogar na stream. Mesmo sendo que, tipo, coisas que eles pedem pra você mostrar na live falam... Ó, vai sair a skin de Natal. A gente queria que você jogasse com a skin de Natal. Mas coisa de, tipo assim, cara, hoje saiu um boneco, ontem saiu duas skins, amanhã sai mais skin. Depois de amanhã tem boneco novo e eu, tipo... Como assim? Então agora eu consigo entender... Agora eu consigo entender da onde que vem tanto personagem, tanto skin, cara. Eu vou morrer. Sim, tem muita novidade. Pois é, tipo assim... Todo dia tem 39 coisas pra você ver no jogo e isso é muito foda. Sei lá, eu achei absurdo isso. Tipo, por exemplo, em uma semana lançou a Dória, no outro mês lançou o namorado dela, outro mês não, três semanas depois. E, tipo, as skins desse jogo é um bagulho gigantesco e grandioso. Como que eles conseguem fazer tanto conteúdo tão rápido? Um aliado foi abatido. É, eu lembro, eu já vi um vídeo do... Tudo pode ser... Ah, com o moto jogando de Batman? Jogando com o sub-store. E fazendo o quadro pra vocês escolherem o boneco que vocês querem que eu jogue. Sua torre foi destruída. Fiquei só triste que a skin ao mais queria precisa de um gacha com pitch 330. Ai, é muito. O Batman já tá nesse jogo, é o príncipe alguma coisa. Mas ele não tem skin. Já não tem anos de conteúdo e eles estão lançando aos poucos ou lançou tudo junto? Não sei te dizer. Eu acho que, tipo assim, tem muito conteúdo trazido do AOV e tem muita coisa nova desse jogo, ponto. Eu acho que é isso. Isso, aí, ó. Então, pera, o Arena of Valor é a mesma coisa que o Rock? É. Obrigada, Rina, pelos 10-bits. Feliz Natal. A gente vai ver, a gente vai ver aos poucos as cineméticas. Pode deixar que a gente vai ver, sim. O Batman no AOV era um boneco, só que mudaram e ele agora é um vampiro lá. Entendi. No Mobile é assim, tem que ter novidade todo mês. Pior, né? Verdade, é verdade? Mobile é algo mais instantâneo, né? Essa mulher que você tava contra é o Batman do AOV? A menina... A The Carry? É bem misto os lançamentos. A hora é do próprio Rock, a hora é personagem que já existe. O ADC é o Coringa. A ADC é o Coringa, entendi. Gente, vamos fazer o bicho aqui embaixo? Eu não sei o nome dele. Você sabe qual game você vai jogar na hora da virada? Tipo, ver os fogos? Não sei. Não sei. Não sei. Gente, a gente não pode morrer agora, não. Se morrer, a gente perde. Ah, talvez não, porque a gente tem os minions um bocado. Ah, quer... Nossa torre interna está sendo atacada. Oi, meu Deus. Feliz Natal, Lulu. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Os tanques desse jogo no endgame não tem como matar. Eles dão muito dano, sim. Eles falaram que vão utilizar os visualizados da OV para fazer o mesmo boneco com novas skills. Entender. Pra tu ver, tem boneco que nem existe no design no próprio servidor chinês. Tipo, o Ata, ele é um tanque meio pirata. Mas por que ele não existe nesse... Ele tem esse design aqui e no servidor chinês do Rock ele tem outro? Pô, meu bagulho não foi. Sim? E ele foi adaptado para o acidente? Saquei, hein. Não, não dá, não. Gente, vocês não podem ir pra frente assim, não. Uta, 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 uta. Boa. Não faz isso, não, gente. É jujê. Eu acertei três esquadras que ela não tomou dano. Vamos com calma. Vai jogando no kiteback, pô. Porque na China é um porco com direitos autorais, então eles não podem usar aquele visual. Um porco com direito autoral? Como assim? Ah, ele vai morrer. Quase. Ou seja. Porco é o visual? Mas porque ele é um porco. É uma parceria deles lá? Mas não tem um contexto? Obrigada, subzinhos, pelo game. Vou chamar os subs agora. Tem direitos autorais e sem imagem? Tem mais, não sei porquê. Eu só queria entender o contexto, porque ele é um porco. É, subs, digita a hashtag sorteio aí pra eu escolher um sub, pra eu escolher meu boneco. Ô, gostei muito desse... Ai, eu abri o lugar errado. Do Eclipse. Gostei bastante dele. Vou mandar o ID da sala lá. Ah, entra outros subs que ainda não jogaram, tá? Pra jogar mais dois joguinhos aí. Deve ser parte da cultura? Ah, eu só queria entender por que era... O que que ele é na cultura, né? Tá, vou escolher um agora. Felipe, você tá aí na stream? Escolhe aí. Escolhe mid? Não, gente. Esquadra é suporte. O Chiang, esse aqui? Tá. É Chiang, né? O nome dele é Chiang Yu. Acabou de sair a skin de natal, vai tu roda um roleto e dá um desconto? Ué, mas não era daqui a duas horas? Ah, então eu vou jogar hoje logo. Vou jogar mais esses dois games e mais dois, aí eu vou jogar a skin. Tá. Obrigada, Isabela, pelo seu subzinho. Será muito bem-vinda. Obrigada pelo seu apanho. Gostou o Domingo? Eu amo ele. É a nossa vez de banir heróis. Tá, é esse aqui, né? Que eu selecionei? Não? É o de cima? É esse aqui. É esse de cabelo azul? É esse aqui, né? Tá. É a vez da equipe inimiga banir heróis. Ok. Aqui é recolor, né? Eles podiam pôr o nome na tela, fica um pouco confuso. É a vez da nossa equipe selecionar heróis. Tá, você tem que me falar o que ele faz. Eu não sei o que ele faz. Me indiquei quatro reais pra me dar sub. Mande um beijo pra sua avó depois. É a vez da nossa equipe selecionar heróis. Fofa. Fala que na sua live todo mundo começou a jogar agora e fica confuso. Vou falar. Eu vou falar. Não sei. Eu nunca joguei com ele, nem estudei. Fala, meu Deus. Atualiza a build. Ih, peraí que eu tô no meio do outro jogo aqui. A NACORORU também é limitada? Eu acho que não. Na verdade, deve ser, né? Eu acho que não, porque a Charlotte não é. A Charlotte é? Todos da SNK são? Entendi. Entendi. E eu que tava buildando o Liang Tank? É, eu também acho que eu tava buildando ele Tank em um momento. Mandei um vídeo no Discord? Vídeo do quê? Vê quantos faltam. Ah, o Liang. Ah, é. Tem o Ukyo ainda, né? Mas é vídeo do quê, Marcelo? É de Cinemagic? Se for dado de Cinemagic, a gente... Dos campeões? É Cinemagic? Se for, a gente não vai ver nenhuma Cinemagic hoje. As tropas chegarão em cinco segundos. Eu upo um ou dois. Heróis da batalha! Festa surpresa nos arbustos! Mostrando a quantidade? Tá. Quem ousa me desafiar? Um. Então, mas eu não sei se eu posso ver esse vídeo na live. Eu vou preferir não ver. Eu não sei se eu posso ver. O que essa Fusquiel faz? Deixa eu ver. Eu vou acabar com o caos e restaurar a ordem. Tá. Vamos acabar logo com isso! Nossa, muito papel! Assim, não querendo julgar, mas já julgando. Eu não gosto desse boneco do Caneda, não. Não sei. Eu acho esse boneco do Caneda... Meio... Mais ou menos. Sei lá, meio ruim. Se o destino for injusto, eu vou desafiar o destino! Eu não gosto, mas eu não gosto desse boneco. Eu prefiro o suporte cura. É, eu também. Mas é pra testar os bonecos, né? Tô aqui pra fazer o nosso quadro. O suporte é honrado pra testar os bonecos. Então vamos testar. Vocês escolheram ele, eu vou jogar. Acho que eu vou fazer assim. Os bonecos que eu não gostava, eu vou jogar um jogo só. Mas até agora eu tô achando ele legal. Bem forte. Eu maximizo o quê? Um ou dois? Feliz Natal, ele é de um som... Primeiro? Tá. Mulher o santo de gente que tem aqui. Por quê? Ele tem esse empurrão dando em área. A última é um dano em área grandão. Esse boneco não é bom sump, mas o meu preferido ainda faz muita play. Ué, mas é que ele tá na categoria do suporte, né? Eu vou acabar com o caos. Esse sniper é o... Ai, ele não gosta dele... O inimigo foi abatido. Belo abate. Joga, Isabela. Joga de dólia. Você vai gostar dela se você gosta de boneco que cura. Bonequinho que cura. Tem a Laúd, tem a Dólia, tem o Ming. Você vai gostar, bem. Tem a própria Yária, né? Que eu não gosto dela. Mas pode ser que você goste. Ming cura, Ming cura. Ming cura. A Yária não cura? Ah, mas ela tem a vibe... Curinha, né? Qual cura mais? Eu acho que é a Laúd. Até agora o boneco que eu joguei que mais cura é ela. Ela dá escudo e foi isso da Yária. É, a Laúd, ela cura muito. Então ela é minha mãe e é sobre. Vamos, vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou acabar com o caos. Eu vou dar dive nessa onda. Eu vou dar ordem. Não vou mais, porque ela chegou a metade de uma H1. Um inimigo foi abatido. Caraca, velho. Eu não sei desviar disso aqui, não. Neutralizado. Mata ela! Mata ela! Boa! Ai, meu Deus, Cane. Desse teu boneco, cara. Que boneco estranho! Então, a câmera do Rock, ela é diferente dos outros mobas que a gente já jogou. Porque ela é mais deitada e você consegue ver mais ao redor do seu personagem, entendeu? Ela não é tipo assim, ela é mais deitadinha. Eu vou desafiar o destino. O inimigo foi abatido. Eu testou o Doom? Não. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Não morre, não morre, não morre, não morre. Vamos acabar logo. Ai, três pessoas. Sua equipe destruiu uma torre. A gente vai precisar de ajuda. Um inimigo foi abatido. Eu vou acabar com o caos. Dá pra esperar eles aqui. Olha, eles tão fazendo um objetivo aqui. Objetivo não, um monstro. É, esse boneco é suporte. Mulher do nada. Meu Deus, eles tão tretando. Dá hora. Nossa, mas esse boneco é tanque, mas ele não tanca muito. Bem que eu tentei dar dive, né? Ih, morreu. Ele é maestra guerreiro? Entendi. Já era o cabalei, ainda não. Ainda não. Ainda não. A gente tem que levar essa T1 do bote aqui, gente. Vamos levar lá. Meu Deus, que skin fofinha. Vamos acabar logo com isso. Ele já tá o pano. Boa. Sua equipe destruiu uma torre. Espera aí, conde. Eu não consigo ler no meio do game. Tá meio grande o seu texto. Se o destino for injusto, eu vou desafiar o destino. Tocu. Ai, eu morro. Tá, aliás, uma coisa que é bom saber que ele só ensina se tu jogar com tanque umas partidas, né? Esse jogo não pode fazer dois objetivos seguidos. Tipo, fazer o drag e depois o baron. Por quê? Puta? Mas a minha ult me dá resistência? Nossa, que danão. Ah, se você faz um, um objetivo atrás do outro dá debuff. Porque quando tu mata um, tu ganha um debuff que se faz de novo, dá muito menos dano dele. Tá, tá bom. Interessante isso. Achei interessante. Eu faço um objetivo sozinha quando eu tô jungle? Basicamente. Mulher, eu tô tentando por quê? Nem sei o que aconteceu. Tá, eu achei esse boneco legal, mas eu não gostei tanto, não. Porque, tipo assim, ele é lutador, mas pra mim ou é maguinho ou é tanque. Não tem meio termo pra suporte. Não sei se eu gostei tanto. Caneta tá tirando! Eu vou morrer! Ai, mulher. Ai, cara, medo desse teu boneco. É meio estranho, hein? Meu boneco é horrível. Então, eu não queria falar dessa forma. Eu não queria pontuar assim. Mulher, esse boneco é muito estranho. Não gostei desse boneco, não. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Não sei se ele é muito bom, não. Hein, Lucas? Feliz Natal, querido. O poke dele é bizarro. Pô, mas aí poke dele é bizarro. É só jogar de rainha gélida, não? Não, rainha não. Princesa gélida. Tipo, não é muito mais fácil jogar de princesa gélida? Você quer jogar poke? Qualquer outro boneco. Ai, não. Gostei dele, não. Eu tô chegando aqui, eu tô chegando aqui. É o próprio reino, verdade. Não. O negócio é que ele não é fácil de jogar? Ai, eu só gostei, não. Oi, Dora. Eu não é digno de ser meu oponente. Apenas a pão. Ai, que merda. Eu bate no meu oponente. Qualquer boneco pra Yuki é isso. Ela carregou ontem com a mina do espelho. Ah, carreguei sim. Ai, não, gente. Esse boneco, ele não é legal. Ele não é muito bom, não. É, eu não gostei muito desse suporte aqui também, não. Eu achei ele meio... No gol de Luna? Não. Mas eu já joguei de Liang, gente. Eu gosto dele. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Mulher, tu errou. Não, nada de Fera Selvagem aqui. A gente não gosta desse boneco aqui. Não gostamos dele aqui nessa live. Vamos acabar logo com isso. Sem escapatória. Boa. Como chama o nome do boneco, você tá? Hum, Chiang alguma coisa. Não lembro. Gente, eu não posso falar de vazamento. Nem nada do tipo, gente. Sem vazamento. Não vazamento. Não vazamento. Mas não tem como mudar o nick? Tem, eu mudei. Se o destino for injusto, eu vou desafiar o destino. Eu só posso falar sobre quando for confirmado. Não comentar confirmado. Vamos fazer um objetivo. Mata ele, mata ele. O aliado foi abençoado. Se vocês quiserem, eu me mato por vocês. Me mata ou nada? É brincadeira. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Sai do veneno. Mulher, corre. Por que ele tá parado? Um aliado foi abatido. O nome do Alefe é Alefe. É, mulher. O nome dele é Alefe. Nossa torre interna está sendo atacada e foi destruída. Mudei, meu irmão. Vamos fazer um objetivo? Vamos. Vem, venha. Venham, venham, venham. Quem ousa? Ah, o bicho só morreu. O que aconteceu? Gente, vamos tentar não morrer no Elite Gaming, porque senão a gente perde o jogo. A gente já perdeu a passada, hein? Vamos lá. Ó. Ótimo, agora vem comigo. Vem comigo. Voltou, voltou. Vamos indo aos poucos. Voltei, que eu tô morta. Tô viva. Voltar, hein? Vamos lá, os poucos que a gente ganha. Música ruim, porra. Puxa a Wemby, vamos lá. Nossa torre interna está sendo atacada. Não morre, Midi. Não morre, Midi. Me busca. Me busca. Ah, puta que páreo. Mulher. Vamos ficar de boa que não está todo mundo aqui. Suprema em recarga. Quem ousa me desafiar? Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui, ó. Aqui, 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 ó. Já corre. Sai daí, sai daí, sai daí. Ih, GG. Eu vou tentar gastar tempo aqui. Eu vou desafiar o destino. Sua equipe destruiu uma torre. O Midi foi abatido. Ai, eu pentei mesmo. Ai, véi. Eu tentei gastar tempo. Como que corre disso? Era só não estar ali. Olha só. É, Dido, feliz Natal, que é Dido. Era só não estar ali. Era só ter saído na hora que eu falei pra sair. Só clina os minions, não morre. Não morre, não morre. Ih, GG. Eu avisei. Eu avisei, mas vocês não me escutam? Pior que eu joguei bem esse game. Tempinho perfeito pra dar uma volta no parque. Com aquele boneco? Esperando o Midi fazer meu pique de Natal? Não é o mito não, mulher. Sou eu. Os piques, eles são pagos em até uma semana, amiga. Passar o Natal jogando? Assim, estamos aqui desde sempre. Tá, eu não vou com ele, não. Porque eu não gostei, não. Ai, finalmente. Bora. O Reina, ele é cabeçudo. Ele tem um cocão. Ele tem um cocão. É, não usa aqueles sniper, mas não. Por favor. Ele é tão bonito, mas ele não... É um pouco complicado, né? Jogar com ele. Essa música é de 1901. Vai sortear? Não. Só no próximo. Sorteio a cada dois games. Você está no apoio. É a nossa vez de banir heróis. É a vez da equipe inimiga banir heróis. Escolha seu herói. Escolha seu herói. Ela dançando, cara. Desenrola. É a vez da nossa equipe selecionar heróis. Não sei com quais eu não joguei ainda. Vou cair futebol. Kong Min, que é um personagem do Hongkai? Ah, é? Ah, eu não tenho moedas. É a vez da nossa equipe selecionar heróis. Qual time você está agora no Hero Wars? Ah, eu não sei o nome dos bonecos. A Celeste, o Astaroth, o Mojo, a Aurora e a Kyrie. Ah, ela é muito bonitinha. Como ela é piquititita. Eu acho que eu vou jogar mais esse game. Aí a gente vai lá no... Testar lá as skins. Tem banimento, acho que acima do Platinum. Ou é a parte do diamante. Pra mim, ele só mudava o nome dos bonecos. Por quê? Era um diamante, né? É igual qualquer outro nome de qualquer outra cultura e língua, pô. Não é tão difícil. Da mesma maneira que, sei lá, você vai assistir... Ah, e sei lá... Game of Thrones e você sabe que o nome da Daenerys é Daenerys, pô. Com o costume que você vai jogando, você vai aprendendo o nome dos bonecos. Você prefere jogar Sniper do Rock ou com a Widow do Overwatch? Eu prefiro jogar com nenhum, amiga. Eu tenho a opção de não jogar com nenhuma e irei fazer. Gente, quem é que vai bot? Quem vai Django? A sua torcida não vai parar! Ah, tá. Lá, 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 lá. Feliz Natal Dionísio! Vou pegar aqui o Aronguejo e vou subir. Ninguém nasceu pra perder. É isso. Eu acho que ele não me viu aqui. Ah, até o melhor dos goleiros pode vacilar diante dos ricos da torcida. Caralho, mano. Vida louca. Tô indo mid. Não tô não, eu tô aqui. Gente, ninguém tem dano? Ah, que bom. Ninguém tem dano. Adorei os bonecos de vocês. Dão um de dano os personagens. Nossa, quase. Pegaram três AD Carry. Ainda bem que eles querem ganhar. Gente, se vocês querem perder, já avisa que eu vou tomar alguém. Tá chegando no ranking, gente. Na sala dos subs do Discord. Sosken. Tem uma salinha que só a sub consegue ver. O sub é linkado com a conta do Discord e com a Twitch. Aí o código tá lá. Um inimigo foi abatido. Ganhando, ganhando. Ah, ele tá perguntando onde entra? Ah, é na partida mesmo. É, lá em cima vai ter pra você colocar o ID. A equipe inimiga está dominando. A equipe inimiga está dominando. É isso! Vamos levar esse top aqui. Vamos levar esse top. Não para não. Vamos levar o top. Vai ter rock amanhã? Vai. Quase todo dia tem rock. Nem que seja uma hora e meia. Uma hora, uma hora e meia. Sua equipe destruiu uma torre. Até o melhor dos goleiros pode vacilar diante dos gritos da torcida. Não fala, não. Tô chegando no mid. Tô chegando no mid. Não peguei ainda, não. Não peguei ainda, não. Bora, 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 bora. Eu só preciso de dano, gente. Alguém tem dano aqui, por favor. Vai, mata, 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 mata. Não para não, não para não. Não para não, não para não. Tô medo desse cara aqui não. Tô medo desse cara aqui não. Tô medo desse cara aqui não. Volta aqui, cara. Volta aqui, mano. Oh, você tá indo pra onde, pô? Vamos levar a torre agora, hein? Torre, torre, torre. Vou colocar a torre, vou colocar a torre. Voltou, voltou. Vou dar bem, gente. Eu não tenho mana. Galina, Feliz Natal. Voltou, voltou. Voltou. A coisa mais importante para uma equipe de líderes de torcida é a escolha da música. É isso. Vamos, tô chegando, tô chegando. É isso, porra. Vamos levar essa torre. Ai, eu morri inimigo. Não tava linkado o meu escote com a Twitch, agora apareceu. É, você precisava ter linkado. Eu amo essa skin, mas não podia ter um negócio de futebol. Qual é o problema? Mas o tema da skin futebol... É feio? Ah, eu achei fofinho. Nada, eu não acho ruim, não. Mata ela também, mata ela também. Não para, não. Boa porra. Vamos fazer o bicho aqui embaixo, ó. Vem cá. Ih, não tem nada aqui embaixo, não. Então vamos matar. Tem sim, vem aqui. Vem cá, gente. Você e eu somos como dois sonhos que se encontram. Boa. Tem que ir lá no rock? Eu tô platina. Vamos, vamos. Entra na jungle e acaba com eles. Não dá chance pra eles, não. É tudo nosso. Não, recua não, recua não. Dá dive, dá dive. Isso. Você tem roxo acobia? Eu tenho o quê? Tá vendo, rapaz? É, Belis. Vamos agora, vamos dar bem. Lizar tal, Dani. Pela C, o que que é isso? Não, eu sou Shot Caller, véi. Eu curo todo mundo, ninguém morre. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai levar o bote. Mas vamos atrapalhar a Lisa ali primeiro. Vamos atrás dele, não para não, não para não. Vamos levar aqui, ó. Vamos levar aqui. Vamos, 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 vamos. Isso. Vamos empurrar aqui pra ter dois. Se vier, quem vier a gente mata. Só confia. Só fica perto de mim. Leva a torre, baixe na torre. Acaba com ele, acaba com ele. Vai saindo, vai saindo da cativé. Cativé, cativé. Leva, leva o top, leva o top, leva o top. Não, mulher, leva o top. Ela é muito boa para o enguejo, sim. Leva o top que dá certo. E tem que responder de alguma forma. Então a gente responde levando a top. E foi todo mundo lá. Agora vocês dão um B pra defender a base. Dá B pra ir base. Defender a base. Bora. Vamos. Vamos, vamos. Só o enguejo. Vamos, vamos, vamos. Já otei, já. Eu não paro, não. Eu não paro, não. Eu não paro. O inimigo foi abastecido. É isso. Puxa o wave, puxa o wave. Vamos fazer o dragão. Aibsider. Feliz Natal. Gente, alguém tem que defender a base. Defende a base. Vamos levar aqui a torre. Alguém defende a base. Leva a torre, leva a torre, leva a torre. Foca a torre, foca a torre. Deixa ela aí. Eu tô platina. Agora volta, 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 volta. Voltou, voltou. Levamos a torre, tá tudo tranquilo. Agora a gente vai matar esse cara aqui, ó. Vamos matar ele, mata ele. Agora puxa a wave. Vamos, Midi. Alguém puxa outra wave. Mata ela, mata ela. Boa! Dá GG, dá GG, dá GG. Caralho, mano. Eu sou muito boa, Shot Caller. Se vocês não olham pra mim e falam, caralho, mano. As caras da Ryuga são muito boas. Vocês são loucos. Juro. Minhas caras são incríveis. Eu sou muito boa, Shot Caller. Feliz Natal, que é... Muito foda. Tá sem sum. Eu sou um Shot Caller. Incrível. Aprende com a mamãe. Ah, vai achando. Vai achando. É, rapaziada. É muitos anos de MOBA, né? Muitos anos de MOBA. Rapaz, mano. Deveria ser até coach. Obrigada, Samzinhos, pelos games aí. Obrigada, Kai, pelo seu comentário. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio.